O que você acha que eu prefiro, o drink ou o chá? Você tem me enganado há vários anos, né? Caros internautas, eu tô aqui hoje com essa mulher maravilhosa, minha mulher, que hoje nós vamos fazer o desafio dos casais. Quase guerra dos casais. Aliás, a gente vive se desafiando. Você tá inventando uma moda pra mim, é? Tô entrando no seu YouTube? Não, eu não tô inventando nada. O jogo funciona assim, ó. Nós temos aqui esses dois saquinhos aí. O meu é azul e o seu é o que? Laranja, laranja. É laranja? Cada saquinho desse tem aqui sete perguntas. Os papéis estão aqui dentro. Vou fazer a pergunta e você escreve aí a resposta. Aí você faz a pergunta pra mim e eu boto a resposta aqui. A gente vê se a gente se conhece, Fid. Tá aí, gente, mostra o que escreveu. Eu te conheço todinho. Eu vou ganhar esse negócio rapidinho. Eu acho que eu vou perder de zero. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Teatro ou cinema? Ah, mas eu precisei um segundo, pessoal, pra escrever. Epa! Tô fazendo a página. Tô fazendo a página. Um a zero. Eu já comecei mal. Por isso que eu não vou contar mais nada pra ela, tá bom? Agora eu já sei tudo de você. Não dá a gente mais. Então vamos lá, faz agora. Quero ver se você conhece a dona Fatiminha. Tá vendo? Tá demorando mais do que eu. Um sapato ou tênis. Ah, acertei! Carro ou avião? Já achei aqui. Pode colocar aí o que você acha. Eu não conheço você, não. Ó, pessoal, placar na tela 2 a 1. Eu conheço mais ele do que ele me conhece. Eu vou... Ah, era que eu vou perguntar agora. Ah, eu que vou perguntar o que você acha que eu gosto mais, Cid. Jornal impresso ou jornal digital? Eba! Ponta para o Cidão! É, ele se... Estão no tortão assim, né? Por fora, né? Festeiro ou reservado? Ai! Essa é a nossa diferença pra caramba. Bom, eu vou abreviar. Vai. É, eu sou a festeira. Conto para ela. Eu sou a festeira e ele é o reservado. Gosto sempre de ficar no reservado. Bicicleta ou caminhada? Eu, Cid. Caminhada. Bora, Cid, bora. Pensei que ia perder, filho. Então, vamos lá. Agora sou eu. Valsa ou samba? Ele pode até trocar só de sacanagem. Não, mas eu sou sincero, eu não posso. É. Sincerão. Cidão ou sincerão? A gente tá pensando, pessoal, vocês que curtem o Cid, se a gente faz um quadro chamado Cidão ou sincerão? O que vocês acham? Não, mas daí não, porque daí eu vou perder a audiência. Vamos lá. Quem é que faz a pergunta? Caraca, Cid, você não vai saber. Não, não fala. Tá ferrado. Rosas ou flores do campo? Demorando? Ele acertou. Acertei. Tá 4x4, Cidão. É, pensei que ia perder, feio isso, hein? Sabe quando eu jogo baralho com ela e ela perde, fica uma fera. Espera aí, eu prefiro me responder, Paris ou Nova Iorque? Espera aí, espera que eu já te digo. Os dois encantam ele. Ó. Acertando? Broadway. Ele ama Broadway. Na realidade, eu gosto mais de Londres. YouTube ou TV? De novo, vinho ou champanhe. Você? Vinho ou champanhe? Vai me sacanear. Tenho quase certeza que ele vai me sacanear. Sempre gostou mais de vinho. Atualmente, eu gosto mais de champanhe. O que você acha que eu prefiro? Drink ou chá? Cid! Então você tem me enganado há vários anos, né? Cara, chá, eu nem sou rainha da Inglaterra, nem nada. É isso aí, pessoal. Como vocês acabaram de constatar, nós estamos empatados em tudo. É esse vídeo que a gente se conhece bem, né, Cidoka? A única coisa que ela não gosta é de perder no baralho, né? Ah, isso é verdade. Aí eu não gosto. Mas eu gostaria de jogar e sempre empatar. Daí eu não ia ver você tão furiosa. Olha, pessoal, então foi uma brincadeira e a gente quer brincar de YouTube com vocês, tá bom? Vou esperar o próximo... Vou inventar um outro joguinho, tá? Tá bom pra vocês. Conta aí pra gente se vocês gostaram. E também coloque a sua opinião, coloque o seu like, que a gente tá aprendendo esse negócio de YouTube. Um pouco tardio, mas tá, né, Cid? É sempre tempo de brincar, né? É, eu acho que é. Há tempo pra tudo, tá escrito na Bíblia, né? Tempo pra chorar, tempo pra contar, tempo pra cantar, e tempo pra brincar. Então, obrigado a todos, um beijinho a todos. Até já. Será um take dois? Eu ia falar guerra de casais. Jogo de casais. Tá desse jeito. Morrei de alegria. Morrei de alegria, tô aqui com ela. Ele fez 90 anos. Eu ia fazer uma festa linda, surpresa. E ele descobriu. Tocou o telefone, eu atendi. Daí a pessoa falou assim, Ah, não, é que... Tá reservada a data do salão. Se tá reservado aqui o espaço, não sei o quê. Que espaço? Que reserva? Entendeu? A pessoa que... Daí eu descobri. Eu descobri o negócio.